Música Wesley não parece um pouco o Kibe? Não há aparência Não parece! Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer uma paçoca Mas é um pouco diferente daquela paçoca rolha que é mais sequinha A minha versão é mais cremosa, mais molhadinha E ela tem um toque de chocolate que sempre deixa tudo mais gostoso É uma paçoca de chocolate É uma paçoca de chocolate, a gente pode dizer isso É parecido com um doce que eu comia muito na minha infância que se chama Gibi Você lembra desse doce? Não é da minha época Ah, não é da sua época, você é mais velho que eu, cara Não é da minha época, eu nunca ouvi falar Entreguei a idade aqui, né? Me conta nos comentários se você conhece esse doce chamado Gibi E não esquece de já deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Mas agora chega de falar e vamos pra receita Começando por colocar em um processador ou no liquidificador 250 gramas de amendoim torrado sem casca 250 gramas de biscoito de chocolate Eu tô usando aqui uma rosquinha amanteigada, mas pode fazer com qualquer biscoito de chocolate sem recheio E se você não quiser fazer com biscoito de chocolate, pode usar a bolacha maisena também que fica ótimo Uma colher de sopa de chocolate em pó E uma pitada de sal Bate até que fique tudo bem triturado Transfere pra um recipiente E agora aos poucos eu vou adicionar leite condensado A gente vai usar mais ou menos uma lata, mas tem que ir colocando aos poucos E misturando até que essa massa deliga e forme uma bolinha Em seguida, coloque em uma forma levemente untada com manteiga ou forrada com papel manteiga Espalha e alisa bem a parte de cima E agora leva pra geladeira por pelo menos uma hora Que nesse tempo o nosso doce vai ficar mais firme e um pouquinho mais sequinho E aí depois disso a gente pode desenformar e cortar em quadradinhos Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra mim aqui embaixo escrito Paçoca cremosa Aproveita também, compartilha essa receita com seus amigos Que eu tenho certeza que eles vão gostar Um beijo e até a próxima receita E aí E aí E aí